Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Olá, tudo bem com você? A partir de agora, aqui na programação deste fim de semana na CNN, você vai acompanhar os melhores momentos desta semana no nosso quadro correspondente médico com o doutor Fernando Gomes. Nós apresentamos ele todos os dias, ao vivo, no CNN Novo Dia. E a partir de agora, você vai ter a oportunidade de ver alguns dos melhores momentos. Vamos ver. A revista científica The Lancet recebeu um artigo que aponta para uma maior eficácia da Coronavac.